Chora por mim, óbvio já me falou Lançar em óbvio, óbvio e o som Me deixo ver no pé claro que eu te vou Enquanto um pouco que eu santo faz o som Chora por mim óbvio já me falou Lançar em óbvio, óbvio e o som Me deixo ver no pé claro que eu te vou Enquanto um pouco que eu santo faz o som Música